Fala galera, aqui é o professor Lohan de Biologia e vamos fazer a resolução da questão 127 do Caderno Azul da Prova de Ciência da Natureza. Questão essa, bastante interessante, trabalha com uma parte relacionada aos processos metabólicos nos seres vivos. Para ser mais específico, a questão vai trabalhar com um desses processos metabólicos, que seria a chamada respiração celular que ocorre no interior de uma organela denominada mitocôndria. Então vamos fazer a leitura juntos do enunciado para chegar à opção correta. O 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço intermembranas, prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao A. Portanto, pessoal, antes de nós analisarmos as opções, vamos fazer um breve resumo da respiração celular, que é um dos processos metabólicos que ocorrem nos seres vivos. Esse processo tem como principal objetivo a produção de energia na forma de um composto chamado trifosfato adenosina, ou o famoso ATP, e ocorre, pelo menos a maior parte desse processo ocorre no interior de uma organela denominada de mitocôndria, certo? Metabolicamente falando, pessoal, a respiração celular vai ser dividida em três etapas. Primeira etapa, glicólise, que ocorre ainda fora das mitocôndrias. Por isso que eu falei que a maior parte do processo ocorre dentro da organela, porque a primeira etapa, a primeira fase, denominada de glicólise, ela acontece ainda fora da organela. Ela acontece no citoplasma da célula. Já as duas últimas etapas, segunda etapa, chamada de ciclo de Krebs, e a última etapa, denominada de cadeia respiratória, ambas ocorrem dentro da mitocôndria, dentro da organela. O ciclo de Krebs vai acontecer na chamada matriz mitocondrial, enquanto a cadeia respiratória vai acontecer nas chamadas cristas mitocondriais, tá certo? E aí, pessoal, ele fala sobre o uso de um medicamento, denominado DNP, que esse medicamento tem um efeito emagrecido, ele ajuda o indivíduo que recorre ao uso desse medicamento a perder peso. E aí, ele fala, né, em síntese, no enunciado da questão, que esse remédio, ele age na cadeia respiratória, ou seja, ele age na última etapa da respiração celular. Então, lembrando disso, já seria o suficiente para você, né, conseguir chegar à opção correta. Vamos fazer a leitura das opções, né, para chegarmos junto naquela, né, mais coerente. Opção A, obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos gráficos. Bastante atenção, pessoal, com a opção A. O medicamento, ele realmente age na cadeia respiratória, ele age na última etapa da respiração celular. Porém, pessoal, ele não age obstruindo o acontecimento dessa última etapa, né, até porque, pessoal, se nós pensarmos em saldo energético, ou seja, em número de ATPs produzidos, a cadeia respiratória é a etapa da respiração celular que mais produz ATP, ou seja, que mais produz energia. Portanto, se essa última etapa, ela deixar de acontecer, ou seja, ela for obstruída, consequentemente, o ser vivo, ele vai acabar morrendo, porque a maior parte da energia que ele vai produzir vai ser nessa etapa. Então, se essa etapa, ela não acontece, consequentemente, o organismo, ele deixa de produzir a maior parte da energia do processo metabólico e sem energia não tem como o organismo ele se manter, né, funcionalmente ativo. Portanto, ele não vai levar a uma obstrução da cadeia respiratória. Logo, a opção A, ela vai estar incorreta. Opção B. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. O enunciado deixa bem claro, pessoal, que o medicamento DNP, ele age na cadeia respiratória, ou seja, na última etapa da respiração celular. Ele não tem nenhuma relação com o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa do processo. Portanto, a opção B, ela vai estar incorreta. Opção C. Diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. O acetil-CoA, pessoal, ou acetil-CoA-enzima A, que é outro nome para a molécula, né, ele é produzido durante as reações da segunda etapa da respiração celular, que seria o chamado ciclo de Krebs. Então, mais uma vez, não tem nenhuma relação com a cadeia respiratória, que é justamente a etapa a qual o medicamento ele vai agir. Portanto, a opção C, incorreta. Opção D. Inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. A glicólise, pessoal, é a primeira etapa da respiração celular. Ela acontece ainda no citoplasma, fora das mitocôndrias. E o medicamento, ele já age lá nas cristas mitocondriais, né, na última etapa da respiração celular, denominada cadeia respiratória. Então, ele não tem nenhuma relação com a glicólise. Portanto, a opção D, incorreta. Opção E. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Opção correta, pessoal, né? Agindo lá na cadeia respiratória, consequentemente, esse medicamento, ele vai acabar reduzindo a quantidade de energia produzida nessa última etapa, que é aquela que tem o maior saldo energético, considerando as três etapas da respiração celular. E, consequentemente, pessoal, ele vai, digamos, forçar a célula a consumir mais nutrientes. Consumindo mais nutrientes, o indivíduo, ele acaba, né, perdendo peso mais rapidamente, porque o consumo... vai acabar consumindo mais reservas energéticas daquele indivíduo. Então, a opção E seria a nossa opção correta. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.